Durante este fim de semana, a Vila de Carrasedo de Montenegro, no Conselho de Valpaços, recebe a 25ª edição da Castemonte, Feira da Castanha Judia. Bons motivos para provar a tão famosa castanha e outros produtos regionais. Não só promove a região e dá a conhecer a melhor castanha, diria eu, do país. Somos dos maiores produtores de castanha do país. Temos a Castanha Judia, em que ela representa cerca de 90%, mais de 90% da produção da castanha no Conselho. E temos que saber tirar dividendos. Naturalmente que este ano há uma quebra de produção, sentida fortemente nas famílias, sabendo de antemão que esta parte do território do Conselho impera a monocultura. Portanto, a Castanha faz com que muitas famílias sobrevivam somente a partir desta cultura. E este ano, naturalmente, vão ter as suas dificuldades. É verdade que não perde em qualidade. Emílcar Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, referiu, na abertura do certame, que o número de roubos em soltos diminuiu este ano. Essa situação nós, atempadamente, reunimos com as entidades competentes. E, de facto, não tem havido males maiores. Não tem havido grandes furtos no nosso território. Sabemos que, quando a produção é fraca, os furtos acontecem em maior número. Mas, infelizmente, pela boa visibilidade que a nossa GNR tem de prestar esse tributo a quem direito, de facto, pelo bom trabalho articulando com as juntas de freguesia e com os produtores, temos evitado que grandes furtos tenham ocorrido no Conselho de Valpaços até à data. Ao longo de três dias, feira e festa, segundo António Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Carrezedo de Montenegro e Curros. Temos tudo preparado para receber muita gente e para degustarem dos bons produtos que temos aqui, principalmente a castanha judia, que é a rainha da nossa freguesia e do Conselho. Acaba por ser três dias também de festa? Sim, são três dias de festa e muita animação, onde poderão ter o prazer de saborear o bom vinho, a jerupia, a castanha assada, frutos secos que se colhem aqui da nossa freguesia. Temos aqui tudo exposto nesta grande feira. Como é do conhecimento, este ano a produção de castanha tem uma quebra, mas a qualidade mantém-se no Conselho Valpaços. A qualidade mantém-se, tem um bom calibre, mas houve bastante quebra na produção. Expectativas para estes três dias, boas? Sim, já que não vi nenhuma castanha a guardá-la para a feira, espero vender lá aqui. O que é que esta castanha se destina das outras? É o tamanho e o brilho. Está a quanto? Entre 4,5 euros a 5, dependendo do calibre. É a pergunta da praxe, o que é que traz até esta feira de Carrezedo de Montenegro? Trago doçaria de castanha, natas de castanha, oriça de castanha, travesseiro de castanha, bruinhas de frutos secos e castanha e o folar. Não levo a castanha, mas tenho que trazer porque é muito bom. As pessoas têm muitas saudades das feiras, tivemos dois anos parados, e então vêm todas, vêm contentes, vêm com alegria, com vontade de comprar. Os produtos são bons, ao haver qualidade, as pessoas vêm e compram. Até amanhã, a castanha judia é rainha em Carrezedo de Montenegro, na 25ª edição da Castemonte.